E aí DJC, pode mandar avisar, original na putaria é nós mesmo, porra Deixa essa senhora original, o mais brabo do Mandela Famosinha da internet, vem de pé que não lhe fãs Famosinha da internet, vem de pé que não lhe fãs Mas tu já tá ligado, eu já vi sem sutiã Mas tu já tá ligado, eu já vi sem sutiã Pra que que eu vou pagar, pra que que eu vou pagar, caralho Pra que eu vou pagar, pra que que eu vou pagar Se tu já veio aqui em casa, eu já botei pra mamar